Cumprimento a todos os participantes do 6º Congresso Farmacêutico Científico. Aproveito também e agradeço a honra da Anvisa participar dessa mesa, ainda que seja no formato virtual. Cumprimento aos debatedores do tema. E eu gostaria de fazer uma reflexão no Congresso Científico das Ciências Regulatórias. Parece estranho falar ciências regulatórias, mas a ciência regulatória está dentro da esteira dos múltiplos braços da ciência. E essa ciência foi muito desafiada nesse momento de pandemia que o Brasil viveu nos anos 20, 21, 22, ainda temos vírus circulante. E temos que lembrar que dos pontos relacionados mais fortes dentro da ciência regulatória, há um impacto na vida cotidiana, na sociedade, na economia e principalmente quando o mundo é desafiado a enfrentar doenças emergentes e reemergentes. E eu gostaria nesse momento de fazer a parte especial para a Covid-19. Certamente foi o momento que a regulação do Brasil foi mais desafiado no sentido de favorecer o acesso, de trabalhar na avaliação rápida, de risco-benefício, entender que a Anvisa precisava dar respostas para que produtos chegassem a toda a sociedade, para que os serviços tivessem as referências. Queria lembrar especialmente das ações regulatórias na área de portos e aeroportos, lá no início da pandemia, no sentido de fazer medidas de contingências. Certamente muitos passaram a receber os impactos das decisões da Anvisa, seja nas discussões relacionadas a máscaras, a distanciamento social que era necessário naquele momento, principalmente nos aeroportos, lembrando aí das medidas dentro dos aviões, normalmente chamada a atenção dessa proteção pela Anvisa. Mas muito além das medidas de contingências que foram realizadas. A Anvisa foi chamada naquele momento a entender as necessidades de saúde públicas das mais simplórias às maiores. Não esperávamos no Brasil um desabastecimento de álcool. Somos um país dos maiores abastecimentos relacionados à produção de álcool. E naquele momento entra o papel da vigilância sanitária de trabalhar com as estratégias para estabelecer padrões e critérios para doação de álcool. Vamos lembrar que o álcool é um insumo que nos parece farmacêuticamente até muito tranquilo, de muito padrão, mas um álcool gel, um álcool para ser utilizado na pele, ele precisa ter as suas características do padrão farmacêutico, quando a gente pensa em metais pesados. Então, a vigilância sanitária precisou entrar, estabelecer quais são os critérios para doação desse álcool, para produção. Fizemos rapidamente um guia que orientasse a produção de álcool, de máscaras, de equipamentos. No momento que o Brasil sofria sem ventiladores pulmonares, a Anvisa estabeleceu referências favorecendo a produção nacional. Só naquela época, nos primeiros momentos, em abril e março de 2020, mais de 30 medidas regulatórias foram adotadas, sempre baseadas no princípio da precaução, garantindo que o produto que viesse à nossa população tivesse parâmetros de segurança, de eficiência e de qualidade. sem abandonar a esteira da missão da Anvisa, que era dar acesso a produtos com qualidade, eficácia e segurança. Passando pelo processo todo de atualização de kits, de realizar autorizações de kits, em especial dos kits diagnósticos para a Covid-19, avaliando ao mesmo tempo que esses kits estavam sendo desenvolvidos. Para isso, a Anvisa precisou se reinventar e aproximar cada vez mais do setor produtivo e da academia. para que a gente pudesse dar respostas mais rápidas e favorecer que esses produtos estivessem à mão, atendendo as necessidades médicas não atendidas. Nesse contexto, a Anvisa revisitou o seu marco regulatório, fazendo normativas relacionadas à aprovação de kits, à inspeção de boas práticas de fabricação, usando a estratégia, não só das suas relações, aumentando as suas interações com os parceiros internacionais, com as outras agências reguladoras, mas especialmente também trazendo a novidade de inspeção pela via remota, de trabalhar também nessa mesma linha, pensando nos produtos, no momento que a população passava dificuldade nos hospitais, referente especialmente à crise dos anestésicos, dos sedativos. A Anvisa estabeleceu regulamentações específicas para facilitar a importação, para facilitar a produção nacional, ampliar a produção nacional, inclusive revisitar critérios de boas práticas de fabricação para liberação de lotes, tudo baseado dentro dos critérios científicos. E especialmente, eu não poderia deixar de falar das vacinas. A grande estratégia de saúde pública, a estratégia de saúde pública que melhor tem efeito, com menor custo, foi a aprovação da Anvisa e a revisão do seu marco regulatório para que a gente pudesse ter vacinas disponibilizadas no Brasil. Não abandonamos, em momento algum, a estratégia de fazer avaliação das vacinas de forma que elas tivessem disponibilizadas à nossa população dentro dos altos padrões de qualidade, eficácia e segurança. Buscamos nos reinventar, fazer outras medidas regulatórias. Trouxemos autorização de uso emergencial dentro desse contexto. Trouxemos as parcerias da Anvisa para que a gente pudesse fazer avaliações à medida que os dados fossem submetidos. Trouxemos uma mudança de processo de avaliação contínua. Trouxemos também dentro desse processo regulatório a possibilidade que o Brasil pudesse ter termos de compromisso na avaliação das empresas, que a gente pudesse monitorar, ter dados de efetividade. Nos aproximamos das universidades. Foi a primeira regulamentação que buscou, inclusive, conhecer os movimentos que estavam ocorrendo dentro das universidades, ressaltando aqui o papel das universidades brasileiras, inclusive, de trazer novas propostas de vacinas, destacando aqui que já aprovamos, inclusive, para a condução de estudo clínico faziam no Brasil de uma vacina realizada no bolso, no esteio de uma universidade federal, uma universidade pública. A Anvisa, nesse momento de pandemia, ela teve que reinventar a sua ciência regulatória. Certamente, o debate que vai ser feito nesse congresso trará informações para a Anvisa e para toda a comunidade científica que a regulação deve estar ao lado da ciência, de mão dada com a ciência. Certamente, superaremos as dificuldades quando nós nos aproximamos de diferentes atores, inclusive da comunidade científica. E é nesse esteio que eu finalizo a minha participação nesse congresso, mandando a mensagem a todos, de muita perseverança, e que a gente possa sempre superarmos, junto, todas as dificuldades que o país possa enfrentar em novas emergências, e a regulação certamente não fugirá desse tema. Muito obrigada. 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 Obrigada.